Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa que antes era impossível fazer no GTA V Que é abrir a porta traseira do Insert, essa porta aqui galera E além disso, a Rockstar ainda deixou uma falha grotesca no carro Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilhe esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixa o seu like aí monstrão Família, estou aqui com o Insert e para abrir a parte traseira do carro Nessa porta traseira, é bem simples Vai no menu de interação, vai descendo Até aqui ó, portas do veículo Você pode abrir todas ou abrir apenas a porta traseira Olha aqui o interior da parte traseira do Insurgent Show de bola né E ela deixou uma falha galera, uma falha no carro Ó, vamos aqui entrar nessa parte de trás E olha aí galera Acho que a Rockstar ela não testou né Essa função de abrir as portas com o Insurgent Senão ela não ia deixar essa falha grotesca aqui né mano Ó lá, então estou mostrando aí uma falha da Rockstar né mano Ó, grotesco mano Esqueci de fazer aqui a parte Ó lá lá, meu Deus É tudo bugado cara, é tudo bugado Nossa, meu controle Pronto, já estou carregando aqui meu controle Conectei o cabo e voltou tudo ao normal E se você souber mais carros bugados Deixe o nome no comentário do vídeo Que depois eu vou dar uma olhada Beleza? Espero que vocês tenham gostado galera A forma de abrir aí a parte traseira do Insurgent Ainda mostrei uma falha grotesca da Rockstar E se você gostou, deixe seu gostei Seu favorito, compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo 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 Tchau.